A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó velho, bata Reinhard deu um rabo demais aqui Não deu pra eu pegar ele não Ah, você comprou não? Não deu pra eu pegar não Pega em perda Reinhard, leva em cara Vamos usar? Mais devagar, não dá um rabo não Que a câmera minha não tá dando conta não Vai Puxa pra cima não Cadê o loop? Tem que ser com outro vento né? É na volta ainda Não tá usado nada Tem que ser com outro vento também Agora é o pouso né? Tem que ser com outro vento Vem bom O bicho é bruto né? Vou ver se é muito bruto Tô de impressão que esse ventinho dá Renato? Ô bicho Vai mais longe Renato Vou cozar? Vou cozar quase aqui Vou cozar Eu tava vindo um pipe com... É... Só que... É o capuzão é a mesma coisa Menino de nada não Isso é de verdade Tô de brilho aí Tô de liso aí Tô de liso aí Não deixa ficar É... É... Na verdade Ele não diminuiu a velocidade não Tô de nenhum jeito Para o outro azar Só que... Só que... Prende né? Azar Prende azar Aí não... E não fica... Isso mesmo Aí lá que vai assim Manda mais... É... Mais 60... É... Dá mais 60 a 50 É... É... 60 segundos azar Nossa pensão na legenda ó Tô de buru só pra vocês verem Buru pernete Agora... Tô de buru só pra vocês Tô de buru só pra vocês Me dá pra vocês Tô de buru só pra vocês O que é isso? O que é isso? O braquinho. Ah, o meu pedrinho. Vai dar um motorzinho aí, cara. Uhul! Ô, Azudo! O pamburu. O bicho. Não é chuva. Olha esse bônus de frota.